Se você está cansado e exausto com engarrafamentos quilométricos e trânsito caótico, onde o som de motores e de buzinas formam a sinfonia da cidade, chegue em casa todos os dias fatigado, procurando apenas paz. Não se estresse, se acalme. 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 Ando devagar, porque tomei se acalme e levo esse sorriso, porque já estressei demais. Hoje me sinto tranquilo, mais feliz, quem sabe, só tenho a certeza que acalme tenho. Se acalme, mantenho. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue.